Jovem Pan 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 a minha imagem através de referências de moda, apurando esse olhar, né? Aprendendo essa linguagem não verbal. Foi aí que eu comecei a desenvolver. Daí tinha a minha avó que costrava pra mim, que é na loja de tecido e tudo isso pra mim era muito prazeroso, muito. Construir para a Aline. E aí depois, com todos os cursos que não foram poucos, né, Aline? Foi muito estudo. Muito estudo. Fiz produção de moda aqui na FURB em Blumenau e depois fui pra São Paulo, onde eu fiz curso de consultoria de imagem, personal stylist, moda masculina. Marketing de moda, com ênfase em mercado de luxo, figurino e mais alguns por aí estudando sempre, né? Porque o assunto precisa de atualização. São quase 15 anos dessa tua trajetória, né? Estou no meu 14º ano, né? Com estudo isso, 15, 16 anos. São quase 15, 16 anos mais ou menos dentro do mundo da moda. Hoje me parece, e me corrija se eu estiver errada, porque eu sou leiga no assunto, que a moda está democrática. Há muito tempo atrás não me parecia assim. Isso, é isso mesmo. Era muito difícil ter acesso à informação, era muito difícil ter acesso a produtos de qualidade. Tinha pouquíssimas referências pra gente se inspirar. Normalmente a gente tinha aquela costureira da mãe. Da família, isso mesmo. Da família, que a gente ia fazer um vestido pra um casamento, que a gente precisava fazer uma roupa específica. Hoje está muito mais acessível. E, de fato, a moda é democrática no valor, no estilo de corpo que a pessoa tem. Dá pra todo mundo se vestir bem sem gastar horrores e independente do peso? A pessoa que conhece o seu corpo e conhece o seu estilo e a sua necessidade, ela é muito mais econômica na forma de consumir. Hoje, a indústria da moda movimenta muito dinheiro e é muito interessante pras pessoas consumirem sem pensar muito. A partir do momento que eu tenho o conhecimento de moda, que eu conheço o meu corpo, o que eu quero, eu passo a consumir menos e a economizar. Então, essa é a primeira etapa. Posso me vestir bem gastando muito menos de uma forma muito inteligente. Quanto ao corpo, observe-se. Conheça o seu corpo. Se filme mesmo, de costas, caminhando, de frente, antes de comprar uma roupa à prova, faz esse teste da câmera. A maioria das pessoas tem muito medo, né? Da câmera, da fotografia, da filmagem. Não. Tragam ela como sua aliada. Se você não gostou, não consuma. Só compra aquilo que você gostar demais. E também, atrás do papo da vendedora, tem que cuidar, né? Porque tem a vendedora que é super sincera e que vai te dizer cara, nem termina. Eu tenho uma que sempre faz isso comigo, assim. Na metade, ela já fala tira. Não precisa ser assim. Que aí tem uma relação até de amizade por trás. Mas também tem que cuidar. Porque às vezes ai, tá lindo. E a pessoa acreditou no tá lindo. E não tava. Quando eu comecei a falar sobre consumo de moda, a fazer o consumo inteligente, a fazer lista de compra, enfim, o custo por uso, o calcular. Muitas vendedoras me escreveram no Instagram e falaram nossa, você tá atrapalhando o nosso trabalho. E eu falei não, eu tô ajudando você no seu trabalho. Observa a tua cliente e você vai fidelizar ela pro resto da sua vida. Cria um vínculo. Essa pessoa que eu te falei nem me vende mais porque não trabalha mais com isso. Mas quantas vezes numa ligação tipo assim, me dá uma luz aqui porque é uma pessoa que tem bom gosto que é uma pessoa e fideliza pra vida. É isso mesmo. Então o consumo inteligente é bom pra todo mundo. Pra quem compra e pra quem vende também. A gente pode hoje consumir pra vida ou pra um momento. E a Aline sempre fala o consumo burro é aquele que quando você compra alguma coisa que você não usa. A gente tem que comprar roupas pensando em ser eternas ou pelo menos durar muitas e muitas estações. ou ainda tem muita gente que comete o erro de comprar para a ocasião. Tem um jantar hoje à noite sai agora e compra uma roupa. Tem uma festa sábado sai agora e compro pra festa. Tá errado fazer isso nos dias de hoje? A forma de consumir mudou muito. Eu não gosto muito de falar no certo e no errado. Acho que existe a opção pessoal de cada um da forma de consumir. Eu trabalho com as minhas alunas em pirâmides. Então vamos pensar na base da pirâmide. A minha base do armário tem que ser peças muito versáteis. São as peças base. É aquela traição que toda a consultora fala. Calça jeans. Calça jeans, camisa branca, alfaiataria preta, blazer, jaqueta de couro, um bom relógio, um bom brinco, um bom escarpão, um bom escarpão, uma sandália fina de tira preta, uma rasteira nude. Estou passando a lista toda já aqui. Mas enfim. São os básicos eternos. São os básicos. A camiseta branca, a camiseta cinza, a camiseta preta, onde todas conversam entre elas. Esse armário, ele vai estar mais nas cores neutras, essa base, esse armário não, essa base da pirâmide vai estar mais nas cores neutras. Isso é o quê? Branco, bege, azul marinho, mesmo sendo cor, é considerado o colorido neutro, o verde militar, o preto, tá? Todas elas, todos os neutros, aqui técnica já de look, todos os neutros se misturam. Então eu consigo usar e otimizar muito essa minha base. Aí eu vou subindo um pouquinho mais essa minha pirâmide. Eu vou diminuindo, né? É, vou afunilando ela. A minha base tá larga já. Se eu não tenho base, a minha pirâmide já caiu, tá? Então eu vou mais pra cima um pouquinho, eu vou lá pros acessórios, bons acessórios. Um maxi colar, um brinco, um acessório de cabelo, lenço, cinto, tá? Vou afunilando. Óculos entra aí? Óculos, sim, nos acessórios. E lá na minha pontinha da pirâmide, eu vou pras roupas de ocasião e peças chamativas. Sabe? A minha jaqueta prateada, o meu paetê. Agora que tá na moda, uma blusa com pluma, por exemplo. ali vai tá. Ela é um pouquinho do meu armário. Se eu inverto essa pirâmide, eu vou abrir o meu armário e eu não vou ter o que vestir. Entendi. Então construa o seu armário, o armário é construído. Hoje você pode abrir o seu armário e falar, nossa, o meu tá todo errado. Mas você não vai jogar o seu armário fora. Você vai só inverter ter a sua pirâmide. Vai começar a comprar com lista de compra, vai pensar antes de comprar pra poder construir essa base. Pensar antes de comprar. Falaste uma coisa que eu achei antes muito interessante que eu queria muito que ficasse registrado aqui. Sair pra fazer compra não é terapia. Não. Sair pra fazer compra. Quem compra dessa forma compra mal, compra errado, se endivida, gasta, é aquela que vai parcelar o cartão, pagar o juro do rotativo. Não, não façam isso. Ah, Annaline, mas ela tem muito dinheiro. As mulheres que têm mais dinheiro são as mais confusas em relação ao estilo. Ela tem um armário tão grande, ela nem enxerga o que ela tem, ela só vai usar o que ela comprou na última semana. Entendi. Então, a compra... Até porque a compra é sem freio, né? Como não tem a questão financeira balizando, vai comprando. E aí vira um armário acumulador. Isso, é isso mesmo. Cheio de coisas boas e não sabe nem como usar. Entendi. Então, na hora da compra, o que eu falo sempre pras meninas que me seguem no Instagram, no YouTube, lista de compra, o que eu preciso? Você vai montar o seu look? Ah, você colocou a tua calça jeans com a tua camiseta. Nossa, tá me faltando um blazer legal. Blazer preto alfaiataria. Pronto, tá lá na minha lista. E você vai montando o teu bloco de notas do teu celular. Faz a tua lista. Na hora que você for pra compra, você vai na sua lista e compra o que tá na lista pra não fazer a compra de impulso. É igual pro supermercado com fome. É isso aí. Vai comprar tudo que não precisa. Isso. Você vai pra lista, você faz uma compra muito mais inteligente. É isso aí. Vale pra roupa, pra acessório também. É a mesma coisa. E já não perde tempo, né? Porque tu sai especificamente pra quê? Eu preciso de uma calça de alfaiataria branca. Ok. E ela vai aparecer pra você. Vai aparecer na tua compra online, vai aparecer quando você passar na vitrine da loja, vai aparecer quando você viajar. Em algum momento. Ela tá lá na tua lista. Entendi. Sabe? Então faz isso. Lista de compra é a primeira coisa. Ela vale, inclusive, pra liquidação. Que a gente emociona, né? 50% de desconto. Aí quer comprar um monte de coisa que não vai usar. E não usa. Então, você vai na sua lista de compra e aproveita pra comprar aquela camisa branca boa, aquela alfaiataria boa. E tem coisa que é engraçado, né? Nem o valor, né? Não está atrelado a custar caro. Tem coisas que a gente sabe que custam caro. E que vale a pena por aquele teu cálculo lá de uso. Como é que chama? Custo por uso. Custo por uso. Eu faço isso. E a Aline que ensinou. Eu faço muito isso. Mas, meu Deus, essa peça é cara. Mas, poxa, é uma jaqueta, é de couro, eu vou usar pra sempre, é um modelo tradicional, bacana, não vou perder, eu vou estar, daqui a 20 anos, se eu couber na jaqueta, ela vai se pagar. Diferente da roupa da modinha. Mas olha como é engraçado que a gente nem sempre precisa pagar caro. Eu tenho um blazer de alfaiataria que eu sou apaixonada. Não tem nada. Eu devo ter esse blazer, tranquilamente, há uns 12 anos. Por aí. eu comprei na Zara. Eu nem sei, acho que fora, Curitiba. Curitiba. Acho que uma das primeiras Zaras que tinha, acho que era Curitiba, sei lá. Paguei super pouco na época, assim. Até hoje, o blazer está impecável. Você me conta essa história com orgulho, né? A gente fica tão orgulhosa que eu acho que eu estou falando. Por que eu estou falando que eu comprei na Zara? Porque a Zara tem essa coisa do consumo mais rápido, de não custar tão caro, tal, tal, tal. Eu lembro que eu comprei isso lá, lá atrás. Pensando assim, meu Deus, mas paguei tão pouco, será que não vai deformar esse forro? Está intacto. Como já comprei roupas caríssimas que se acabaram no segundo uso. Isso. A gente tem que sempre... Não tem a ver com preço, né? Não. A gente prima qualidade, tecido. E quando a gente fala de preço, vão existir peças que são essenciais no armário e que elas vão ser mais caras mesmo, tá? Uma boa jaqueta de couro, ninguém vai comprar. Uma boa bolsa, uma boa jaqueta, um bom sapato. O que a gente divide? Pega essa lista de compra, vou dar todas as dicas aqui, mas depois vocês vão lá no meu Instagram, está detalhado. Vocês vão fazer as compras, curto, médio e longo prazo. E vão se programar para elas. Ah, eu quero uma boa bolsa. Uma bolsa é uma peça de investimento. Eu vou me programar, eu vou guardar o dinheiro. Então, eu vou deixar de gastar na blusinha da liquidação e vou guardando o meu dinheiro para a bolsa. E assim eu vou tendo um armário inteligente. Um armário inteligente, ele leva, quando a gente está muito perdida nessa situação, que geralmente é 90% das mulheres, até dois anos. Não façam com pressa. Para ir se renovando. Para ir se renovando, para ficar lá no armário que realmente a gente usa, o que fala quem a gente é, até o que traz boas lembranças, o que conta boas histórias, o que a gente realmente vai usar. E daí a gente vai fazendo a base desse armário, vai construindo, vai fazendo as compras de curto, médio e longo prazo. E daqui a pouco você vai abrir o armário e vai me contar uma história toda orgulhosa. Nossa, meu armário é incrível. Eu não compro roupa há seis meses e não sinto necessidade. Eu não compro roupa há um ano e não sinto necessidade. Ou quando eu compro, eu sou feliz com a compra que eu fiz e não frustrada. Não se arrepende. Até porque houve uma programação, não foi a compra por impulso. Isso mesmo. É acabar com a compra. Eu ensino a parar com essa compra por impulso. Boba. O que que... Eu vou falar uma coisa que ela colocou no Instagram ontem. Para ver como eu acompanho, para vocês verem como eu sou uma pessoa que eu não faço. Ah, eu assisto. Não, eu assisto, eu acompanho. É verdade. Verdade. Ela me escreve sempre, inclusive. O que nunca será chique. Ah, menina. Ai, meu Deus, eu sabia que ela vinha nisso. Porque eu amo essa sinceridade. A Aline tem uma sinceridade muito elegante. Então, é legal porque ela dá aquele coice com carinho. Eu acho isso sensacional quando a pessoa consegue fazer. Um tapa de luva. Isso. Isso é elegância, né? Então, assim, eu vou falando e a Aline vai dizer se eu não. Pode ser? Só deixa eu fazer uma ressalva antes, tá? Pra ninguém entender errado. Não, é. Existem sete estilos universais. Tá. Um deles é o elegante. 99% das mulheres querem ser elegantes, entrar nesse estilo. Então, eu falo muito do que está no universo elegante ou não. Quais são os sete? Rapidinho. Vamos ver se eu lembro de todos os sete. Ai, meu Deus, pra vorar. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Elegante, o básico, o criativo, o dramático. Calma, foram quatro. O dramático. Vamos pensar. É, deixa eu ir nos outros lá. Esportivo tem? Não. O esportivo básico está ali junto, né? Que tem vários. O sofisticado. Tá. Que ideia que ela chiqueterna. E o romântico. Tá, que é o bobadinho. Isso. Vamos falar do elegante, né? Porque a gente termina a vida segundo a Aline sendo o quê? A gente fica belinha o quê? A gente vai ficar, no fim, todas seremos elegantes. Elegantes. Porque daí fica aquele, o menos é mais. É isso. Mas a gente hoje, trabalhando personalidade, a gente vê pessoas incríveis, como a Elisepfel, por exemplo, que é super criativa. Amo de paixão. E graças a Deus as mulheres estão se libertando disso, né? Mas há anos atrás falava, morreremos todas clássicas. Clássicas. Vou fazer perguntas, então, aqui de questão de gosto, tá? Nem só pra não entrar nesse mundo das pessoas. Você quer meu gosto pessoal ou você quer a… Posso ir pro… Aline deixa eu falar do pessoal ou quer o profissional? Deixa, pode ir lá. Vamos lá. Então, vamos no pessoal. Oi, haters. Oi, gente. Alongamento daquela unha. Não alongamento ali, normal, que tem gente que faz, porque precisa fazer, tá fazendo algum tratamento. Não, não. Aquela unha do Zé do Caixão começa aqui e termina aí. E colorida? Você é elegante, na minha opinião? Many colors. Não. Muitas cores. Nunca. Não é elegante. Não é elegante. Tá. Aquele mega hair que a gente lá da esquina vê que virou paquita. Aquele que assim, loiro, fininho, que chega lá num vizinho, lá no ossinho da bunda. Não, não é elegante. Não é elegante. Dá pra ter um mega que seja elegante? Dá, claro que sim. Um mega de volume, num comprimento que seja… Porque a gente não tá generalizando. Não, não, não. Não, existe, existe. É tudo. É uma questão de escolha. Uma questão de escolha. Deixa eu pensar. A roupa, assim, super colada, super curta e super decotada. Jamais será elegante. Quer ser elegante, escolhe um dos elementos. Nunca justo, curto e decotado. É a minha mãe ensinou a gente assim. Minha filha, se a saia é curta, o decote é alto. Se o decote é baixo, a saia é longa. Se a roupa é justa, procure fazer com que cubra o seu corpo. É isso mesmo. É a tríade. É isso. Nunca usar os três juntos. Mas eu posso botar um vestido bandage, por exemplo. A pessoa lá gosta de um bandage desse aí, que chama, sei lá como é que é. É, bandage. Tem marcas incríveis com esse bandage. É, que são super legais, né? Aí o que eu escolheria? Um comprimento assim no joelho? Abaixo do joelho? Eu vou pro midi, sem decote, uma manga comprida, por exemplo. Fica elegantíssimo. Um nadador, de repente, coladinho até embaixo do joelho. Isso, elegante. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Aí é uma questão mesmo. Não de ser magra. Não. Do teu corpo comportar aquilo. Pois é. Eu ia falar sobre isso, né? E a gente explica, porque hoje em dia tudo que a gente fala dá um mimimi do cão nesse mundo. E aí tem tipos de corpos. Por exemplo, a Aline é longe Línea. A Aline é magra. E a Aline é alta. A Aline não tem barriga. É o corpo dela. Não, não tem, amor. Não tem, porque eu já vi. Não tem. Nem tem uma tia aqui pra mim que não tem. A gente luta. Mãe de dois e assim. Pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, assim, tem pessoas que tem aquela, eu, voltinha aqui na barriga. Me incomoda colocar um vestido bandagem, porque é uma coisa que eu vou ficar me incomodando com aquela bolota. Então, eu vou falar um segredo aqui. A bandagem boa, ela tira a barriga. Ela joga aquilo pra dentro. Claro. Aí basta conseguir respirar. Mas que a boa bandagem... Resolve. Resolve. Mas aí conhecer o corpo é o segredo. Por exemplo, eu sei o que não me favorece. Eu tenho 1,64m. Eu tenho a coxa grossa. Eu sei o que eu posso usar, gente. É uma questão de noção. Eu sei o que vai ficar ridículo em mim. Não dá pra querer botar tudo que tá na moda, né, Aline? É. Hoje, a mulher tem muita liberdade de escolha, né? A gente saiu daqueles padrões quadradinhos de você usa se você é magra, se você... A gente sai. A gente tem que usar o que a gente se sente bem. Tá. Então, conhecer o corpo é essencial. Tem mulher que tem a coxa grossa, o bumbum. Grande. Gente, o bumbum redondo acha lindo, porque eu não tenho bunda. Então, a mulher que tem isso e ela quer valorizar, ela tem a liberdade. Só que ela não vai ser elegante fazendo isso. Ela vai poder ser sexy. Ela pode ser básica na calça branca dela. Fazer. Depende. A elegância, talvez, fique um pouco difícil dela alcançar. Mas não existe uma ordem que você tem que ser elegante. É a opção. Agora, esse combo. Cabelo, cílio. Ah, o cílio também, é. Bochecha. Sobrancelha. Boca. Sobrancelha. Parece que virou meio que um padrão. Se instituiu um padrão. Infelizmente, sim. Vou ter muita boca, vou botar muita bochecha, vou fazer uma super sobrancelha, vou botar um baita mega, vou fazer uma super unha. Virou um kit, parece que é do momento isso, né? É o kit piriguete. Excelente. É, e gente, tá tudo bem. A piriguete que se assuma na pista, tá tudo certo. Ninguém tá dizendo que tá errado, né? Não, certo, errado. Não, mas é o kit piriguete. Gente, é o kit piriguete. Assume que isso é o kit piriguete. Não tem elegância na piriguete. Tem um sex appeal. Tem um chamariz, uma pomba gira querendo sair. Isso. Entendeu? Isso tem. Ui, quer dar uma revoada. É, isso aí. Tô, tô aqui. Tem um vulcão ali entrando em erupção. A mulher, a over sexy, ela gosta de chamar atenção. Olha o corpão que eu tô, olha o meu bundão, olha o meu colchão. Gente, tudo certo. Treinei pra isso. Treinei. Agora, não vem me dizer que ela é uma mulher elegante. Ela não é. Quem que é referência de elegância pra Lili? Pra mim, pra ver como não tem idade, pra mim, no Brasil, é a Constanza. Ah, ela é um espetáculo. Por quê? Porque ela une a roupa impecável, o cabelo, a inteligência e a lucidez. É isso. Gente, mulheres, vocês podem ter a bunda mais linda do mundo. Você está com o look mais estrelado do mundo. Se você não tiver inteligência, não tiver conteúdo, não tiver assunto. Eu sinto muito, gente. Não vai ser elegante também. É. Porque a elegância é a junção do que a gente veste, do que a gente usa. E de quem a gente é, né? E do comportamento. E do comportamento. Aí vem a Constanza, ela diz ali que ela adora preto, né? Que ela é uma mulher que ela sempre... Não tem erro, né? Ela ainda fala, né? Isso. Ela é prática, né? Ela é prática. Daí aquele cabelo lá que ela joga lá pra trás, aquele óculos maravilhoso, sempre elegantérrima nas colocações, na postura. Ela tem uma marca pessoal muito forte. Muito forte. Muito forte. Assim, a gente pode ser muito elegante e colorida, pode ser elegante em preto. Cíntia, sabe por que as pessoas usam muito preto? Não. Pela praticidade... Sim. Ou pela insegurança. Gente, eu devo ter um problema, porque uma das cores que eu menos uso é preto. É, então você é muito segura das suas escolhas. Uma das cores que eu menos uso é preto. E é engraçado. Eu uso muito preto. Muito preto. Porque eu viajo muito pra fazer mala. É muito fácil fazer mala com preto. Quando viajo, meu armário é preto, cinza e bege. É, porque os neutros se misturam e tal. Facilita muito a minha vida. Não aparece sujeira. Eu amo preto. Eu acho preto chiquérrimo. Mas a gente tem que pensar, por que a gente usa tanto preto? Talvez seja uma insegurança de arriscar. Eu uso muito mais branco do que preto. Ah, segura, né? Muito mais branco do que preto. Beijo no homem. Desculpa, eu nem sabia, acabei de descobrir. Não, mas o preto é incrível, gente. É lindo. Eu, inclusive, estou num colorido com fundo preto, assim, mas... Colorido, estampa. Essa mistura de estampa, tu ensinas muito como misturar estampa. Muito, todas as técnicas. A gente vai pra um outro estilo, que é o criativo. Eu sempre falo que pra estar no estilo criativo, a pessoa tem que ser iniciada em moda. Não é todo mundo que consegue ficar bem no mix de estampa. Mas, como eu já falei, a gente pode aprender. Aí eu passo várias técnicas de mix de estampa, mas tem uma bem básica. Cores iguais em estampas diferentes, estampas diferentes em cores iguais. Certo. Pronto, não vai ter erro. Então, eu poderia, por exemplo, colocar essa parte de cima. É, com fundo branco. Um roupão, enfim. Ajeitou de pijama, porque a Cíntia falou, normalize o uso de pijama. Tudo bem, mas um pijama desse dá pra ir na festa. Eu vim em homenagem à Cíntia Canziani hoje. Eu não tô errada pra te bombejo, é isso? Opa! Acertei? Acertei, viu? Ah, eu consumo moda, assim, gente. Eu leio, eu consumo lendo, né? Vocês acham que não? É ótimo. A gente tá aqui no meio da entrevista, daí o filho liga, assim. Provavelmente pra buscar na escola. Quer ver? Como a gente pode falar. Oi, meu filho. Bota no meu avô. Ó, ele já ligou tanto que ele desistiu. Mas eu vou ligar pra ele. O meu ligou por vídeo hoje de manhã e eu tentei retornar e ele não entendeu. É que ele já tá pronto na escola pra ir buscar. Quer ver? Oi, meu filho. Tá pronto, meu amor? Tá bom. Em cinco minutos a mãe tá chegando aí, tá bom? Deixa eu avisar aqui também. É, tu espera a mãe do outro lado. Tu queres ir indo a pé pra casa? Tá muito quente? Não? Tu vai voltar? Tem aula tarde? Tá, então vamos fazer o seguinte, meu amor. Tu não quer almoçar aí na frente e a mãe faz um pix? No chinês. Ai, eu vou junto. Faz o pix aí pra mim também. Vai ali no chinês e eu já ligo lá. Mãe faz um pix, tá bom? Beijo, meu amor. Já te ligo. Pronto, vida de mãe. Continuamos. Vamos embora. Não sei se tu vai cortar isso ou não, mas ok. A vida é real. É vida que segue. Ainda fiz propaganda pro chinês, né? Valeu. É isso mesmo. É, até me perdi aqui no que eu tava falando, mas enfim, ela tá ali com um preto de fundo com uma estampa nesse tom ali, tem um rosêzinho, um fucsiazinho, sei lá. Se eu quisesse não colocar a calça do pijama, mas quisesse jogar a estampa, eu poderia? Poderia, poderia. Nas mesmas cores. Isso, daí você vem ou nas mesmas cores ou com uma estampa igual no fundo diferente, por exemplo. Tá, ou posso eleger uma das cores ali pra jogar. Ela já quer que eu passe todas as técnicas aqui. Olha só eu, tô acabando com o curso dela aqui. Não, 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 gente. Essa parte, inclusive, tem gratuito lá no meu Instagram e no YouTube. Técnicas pra montar. Eu ensino a usar o círculo cromático, tudo. Tudo. E como tirar. Se a gente usa o círculo cromático, eu não tenho em mãos agora, mas depois vocês vão lá, olhem o círculo cromático. Tenham o círculo cromático. Eu vejo as cores que eu tenho aqui, eu posso tirar uma das cores pra minha parte de baixo, ou eu trabalho um triângulo dentro do círculo cromático. É uma junção. Uma junção. E sempre vai ficar harmônico, nunca vai ser Agostinho Carrara, tranquilamente. Não vai fazer efeito, porque a gente cresceu ouvindo o seguinte. Eu lá em casa, pelo menos, ouviu assim. Não mistura dourado com prateado, que é horrível. Gente, fica lindo o dourado com prateado. Não usa vermelho com rosa, que é horrível. Lindo, são análogas no círculo cromático. Acho lindo. Laranja com pink, eu amo. Isso. Eu adoro. Então lá, se você for, tem ligação no círculo cromático. Adoro essas misturas. Mas a gente veio nela atrás aprendendo isso. Nunca misture dourado com prato. É, a gente meio que foi educada nesse sentido. Mas a gente quebra esses paradigmas hoje, que tem essa abertura de moda. Por isso que é democrático, né? É, por isso que eu digo assim. Ah, tem a pessoa que tem o feeling pra moda. Tem. Mas tem a que pode ir lá e aprender mesmo. Vai lá, usa a técnica de mix estampa. Usa a técnica de mistura de cor. Tudo é técnica, gente. Tudo é técnica. Tudo é possível aprender. E o armário da gente multiplica num grau. Ai, que delícia. E a gente economiza. Porque assim, eu pergunto pra você, ou pras mulheres em si. Você usa a sua roupa sempre do mesmo jeito? Você usa o conjunto com o conjunto? Aquela saia de cor com aquela nanã? Ou mistura, ou brinca? Ou você consegue otimizar, usar aquela saia de três, cinco, dez formas diferentes? E isso é possível. Isso aprende. Aprende. E essa dificuldade eu tenho. Lá no YouTube, eu até passei como arrumar a sua mala, como viajar com uma mala pequenininha. E lá eu ensino a mala, a peça-presidente. Eleger a tua peça-presidente. E a partir dela, montar um organograma de várias possibilidades. Tá lá explicadinho. Você leva um casaco e usa ele de dez formas durante a sua viagem. É que eu brinco, sabe o que eu faço muito quando eu viajo? Eu digo, eu levo tudo muito básico, assim, né? Eu abro na cama, por exemplo, aquele número de peças de baixo, que eu também aprendi contigo. De camisetas, outros de calças. Tem um número ali pra levar, tá? Tudo é matemática. Uma jaqueta matemática da Aline funciona pra mim. E aí eu vou jogando muito, assim, em pachimina. Pra pelo menos aparecer diferente na foto, né? Mas assim, é, o casaco é o mesmo. Mas assim, por que eu vou levar dois casacos pretos? Pra uma viagem? Vou usar lugar na mala, usar pra quê? Perder, né? Então eu posso levar um casaco, mas se eu levar uma pachimina com uma pele legal ali, eu posso ir jantar com aquele casaco. Até porque eu já amo muito cafona, né, gente? Você viajar com milhares de malas. De malas. Muito, é assim, ó. Menorzinha e resolve. Menor, viaja leve. Porque hoje em dia a gente quer experiência. Posso viajar quantos dias com uma mala de mão? Uma remova de mão, por exemplo. Uma remova de mão. Eu já viajei uma semana. Com uma remova de mão. Pra fora, fazendo look ainda, fazendo foto de look. Eu fui pra Miami uma vez com uma remova de mão uma semana. Eu quis morrer na volta, comprei outra mala porque eu não podia ir na farmácia. Ah, não. Não conseguia trazer. Até pra isso eu guardo espaço. Não conseguia trazer. E nessa... Lá no Instagram tem um post. Assim, ó. Quem quiser, vai lá no Instagram, no feed, vai rodando. Que vocês vão achar, assim, ó. Dez técnicas pra arrumar a sua mala. Tem até como leva cosmética e como traz. Sabe? Pra ter espaço pra tudo. A gente tem que terminar, né, João? Tem tempo aqui, né? Eu queria ficar até amanhã aqui conversando, mas eu queria... Vem de novo, gente. Só chamar que eu venho. Olha, sempre. A gente vai querer te receber sempre. Obrigada, querida, por ter vindo. Eu que agradeço o espaço. Por ter saído de balneário, pelo teu carinho. Eu aprendo tanto contigo. Ai, Cintia, e eu com você. Eu não tenho noção de como eu aprendo contigo. Eu acho que as redes sociais têm um lado muito negativo, mas um lado muito bom. Que aproxima, né? E é a troca. É a troca. É a troca. E eu te ouço, e eu te vejo, e eu aprendo. Tenha certeza, assim, ó, que eu ouço atentamente. Porque as tuas falas em relação à moda, pra mim, são muito importantes e muito úteis. Nossa, muito obrigada. Por isso que eu quero deixar registrada, pessoalmente, mesmo. Eu só agradeço. Agradeço a você e cada menina que me segue lá, cada mulher. Que elas são incríveis também. Isso que alimenta o trabalho da gente. Sem dúvida. Obrigada. Coloca aqui, então, ó. YouTube, arroba, Aline Hitzman. O Hitzman com TZ. E dois Ns no final, né? O YouTube e no Instagram é igual. E no Instagram, arroba, Aline Hitzman, igual. Não tem como errar. Segue lá. Tem curso que você pode participar, que é o curso pago, que são maiores, com mais informações. E também tem as dicas que a Aline dá gratuitamente pelo Instagram. Que já é um curso básico. Que são imperdíveis e que ajuda muito, que é um curso básico. Isso mesmo. Amei te receber. Obrigada, Cintia. Um beijo. Um beijo pra vocês. Juízo nessa cabeça, tá, meu povo? Semana que vem a gente volta. Joãozinho, ó. Obrigada. Vou lá fazer o pix do meu filho, senão eu grino a morte. Obrigada, João. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.